Olá Crypto Powers, eu sou Gustavo Corrêa e esse é mais um Crypto 360. Acompanha comigo. Antes de mais nada já peço para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para você ficar por dentro das novidades, análises, notícias e conteúdo educacional que nós postamos aqui semanalmente no Youtube. E se você ainda não conhece o trabalho da Power Inc, no primeiro link aqui da descrição está o nosso site, onde você conhece os nossos trabalhos, nosso serviço. Então clica aí no primeiro link da descrição e vem conhecer também os nossos serviços e vem fazer parte do nosso canal no Telegram, na nossa comunidade aí, bem legal, aqui embaixo. Está o link do grupo Free. Muito bem amigos, hoje nós vamos falar algumas notícias relevantes da semana com respeito às criptomoedas. Essa semana aí, a última semana de abril. Como que fechou os índices nesta semana? Nós estamos aqui no meio da sexta-feira, então ainda tem alguma água para rolar debaixo da ponte, mas nós já vamos adiantar para você aqui alguns índices principais aí da semana. Vamos dar uma olhada? Vamos lá então. Primeiramente, o S&P. O S&P está fechando aí a semana com menos 0,40%. Já está embalando aí algumas semanas de queda e o mercado segue sangrando. Essa semana sangrou um pouco menos em relação aos outros, mas está fechando aí a semana com 0,4% de desvalorização. Nasdaq vem com a terceira semana de desvalorização e está fechando a semana com menos 3,3%. Sangrando também o setor de tecnologia norte-americano, hein? E o nosso IBOV? O nosso Ibovespa está fechando aí levemente positivo, mais 0,3%, mas deve acompanhar o movimento das bolsas lá fora. O dólar contra o real subiu mais 2% essa semana. Deu uma reagidinha, chegou a bater R$5, agora deu uma recuada. Vamos ver como vai ser aí no decorrer da próxima semana. E o Bitcoin está muito perto do que estava na semana passada, em zona de completa indecisão. Está fechando a semana aí levemente positivo, 0,7% nesta semana. Não andou e ainda não se mexeu. Esta é uma leve visão aí geral dos fechamentos do mercado nesta sexta-feira aí, 29 do 4. Vale a pena ressaltar que todos os mercados estão com um forte viés de baixa, não é? Então nós tivemos já aí durante as semanas, respiros, pullbacks e mais correção. Pullbacks e mais correção. Nós não sabemos ainda o que vai ser logo, logo mais. Vamos falar um pouquinho sobre Sandbox. Algo bem interessante aconteceu esta semana com o Sand. O que foi? Bem, os maiores detentores de Ethereum acabaram por investir mais pesado em Sand nesta semana. Mais de 17 milhões de dólares nos tokens Sand foram comprados pelos maiores detentores de Ethereum. Isso foi percebido através de dados on-chain. As principais carteiras de Ethereum, hoje, detêm mais de 126 milhões de dólares apenas em token Sand. Para quem não sabe, Sand é o token nativo do metaverso Sandbox. E as maiores baleias de Ethereum aproveitaram esta semana o mergulho dos preços e encarteiraram ainda mais Sand. Por que será que isso está acontecendo? Bem, o lançamento de lands ou de terrenos no metaverso Sandbox está criando cada vez mais força e cada vez mais propulsão. E os big players têm se posicionado a fim de abocanhar esse pedaço do mercado. Embora essa grande compra massiva dos maiores detentores de Ethereum estarem comprando forte Sandbox ainda não tenha se revelado no preço, porque nós não vimos um deslocamento positivo no preço. Essa notícia é super positiva, porque isso pode gerar sim um impulso futuro no preço e até mesmo uma estabilização do preço de Sandbox. O que é muito positivo. Ao se perguntar por que o preço ainda não disparou forte para cima, é porque é possível que eles estejam fazendo processos de acumulação, comprando e vendendo, comprando e vendendo, para aumentar o seu número de tokens em suas carteiras. Mas vale a pena perceber que isso é um alerta. Se grandes players do mercado, veja, os 100 maiores detentores de Ethereum são justamente os maiores detentores do Token Center. Isso ativa para a gente um alerta de que algo está acontecendo aí nos bastidores, talvez algo que você ou eu ainda não tínhamos percebido, mas é que é muito bom ficarmos atentos e procurar seguir o rastro do dinheiro esperto, do smart money que as baleias ou os grandes players têm investido. Saber aonde eles têm alocado o seu dinheiro pode ser uma boa jogada para a gente também. Logicamente, qualquer investimento em Sand não pode ser visto como investimento para curto prazo, mas sim para médio-longo prazo, que é aonde essas baleias, aonde esses grandes investidores de Ethereum estão focados. Não no agora, no que vai acontecer no mês que vem, semana que vem, mas no que vai acontecer e no poder de valorização que o Token Center pode ter ainda, não sabemos se realmente vai ter, mas que pode ter no médio-longo prazo. Vamos falar sobre a moedinha dos macacos, ApeCoin. Os macaquinhos ligaram com força o turbo e romperam e renovaram máximas históricas ao longo dessa semana. Inclusive chegaram a bater aí 27 dólares, um preço bastante alto pra moeda. Agora a moeda tem se encontrado em correção. No entanto, o que será que gerou esse forte impulso em Ape? O que gerou foi a venda dos terrenos em Otherside esta semana. Amanhã, dia 30, haverá o início dos leilões para a venda dos terrenos. Só quem vai poder participar dos leilões desses terrenos lá em Otherside será aqueles que fizeram o seu cadastro usando o KYC, que é o conheça, o seu cliente. Preencheram todos os seus dados, enviaram documentações e tudo mais. Todas as vendas serão pagas usando o Ape, o que claramente está ajudando a aumentar a demanda pelo token, pois as partes interessadas precisam acumular o token para fazer a antecipação na venda. Para você que gosta de ver gráfico, aqui nós temos o gráfico diário de Apecoin. Estávamos dentro de uma cunha bearish apontada para cima. No entanto, a baixa probabilidade era que eu rompesse para cima. E houve sim, a baixa probabilidade prevaleceu e o preço chegou a tocar lá 27,78 na Coinbase. Então veja que força estavam os compradores. E veja também o seguinte, quando nós olhamos aqui um gráfico de 4 horas, é possível ver uma movimentação interessante. Olha só. É possível que haja mais correções. É possível que haja mais correções. Você consegue observar essa movimentação aqui de correção. Vamos dar A, um B e possivelmente teremos um C. É possível? Sim. Agora, vai acontecer? Não sabemos. Aonde há a projeção de Fibonacci para se consolidar isso? A projeção é no 100% de Fibonacci. 100% está aqui. Por volta dos 17 dólares, aonde a média dos 200 períodos se encontra no gráfico de 4 horas. Então existe sim esse viés bearish no curto prazo para Ape. Mas, como o Ape tem sido muito forte, é provável que ela também não venha corrigir, já que mais pessoas estão tentando acumular o token para surfar hype e também para compra de terrenos. Então o preço pode seguir disparando com certeza. Então, sem dúvida, a moeda tende a crescer ainda porque mais pessoas talvez vão querer participar. E outra coisa, o primeiro leilão está acontecendo agora, vai acontecer agora, no dia 30 de abril. Com certeza, quando acontecer outros, isso também poderá gerar novo hype aí na moeda. Comenta aqui embaixo também, eu quero saber se você tem ApeCoin na carteira. Você já estava posicionado antes ou você entrou no hype agora? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Também nessa semana, o nosso Senado Brasileiro, no dia 26 de abril, regulamentou a lei do Bitcoin, que estabelece o primeiro marco legal para criptomoedas no país. Mas será que isso é bom? Isso é ruim? O que alguns especialistas falaram a respeito do assunto? Bem, a Binance se posicionou dizendo que as criptomoedas destacam a existência de uma rede global sem fronteiras. Então, não é preciso sentar e regulamentar, já que as criptomoedas não estão ligadas a um país, a um regulamento, mas elas estão espalhadas por todo o mundo sem fronteiras. Então, eles viram essa medida de criar uma normativa sobre a lei do Bitcoin desnecessária. Um outro especialista, Daniel Conroy, que é diretor de estratégia do PassFolio, ele falou o seguinte, algo bem interessante. À medida que as criptomoedas ganham popularidade, o número de golpes também cresce e, infelizmente, sem políticas adequadas para punição. A PassFolio apoia a regulamentação do mercado de criptomoedas, já que muitas vezes não existem medidas para afastar os fraudadores. Por um lado, ele tem razão, né, gente? Porque se tem um lugar para ter gente para dar golpe é no Brasil, né? E usando criptomoedas ainda muito mais, muitas, muitas pirâmides financeiras envolvendo criptomoedas existiram e ainda existem aqui no país. Então, essas leis, de acordo com ele, vêm para suprimir e afugentar um pouco os golpistas, que eles vão ter que responder por isso. A FTX também se posicionou a respeito dessa nova lei aí no país. Antônio Neto, que é um dos desenvolvedores de negócios da FTX no Brasil, ele falou o seguinte, A regulamentação nacional tem que levar em consideração as concepções que não são excludentes. São duas. A proteção do consumidor e investidor e o não sufocamento de novas tecnologias. Então, por um lado, pode proteger o consumidor, por outro lado, pode também pressionar negativamente que novos projetos no Brasil, por exemplo, se desenvolvam ou que novos projetos venham para o Brasil se estabelecer por aqui. Então, fica realmente aquela sensação entre medo e segurança. Será que essa regulamentação do Bitcoin no Brasil vai realmente proteger o consumidor? Ou será que vai ser só algo, assim, ilusório? Ou será que essa regulamentação só vai frear ainda mais o desenvolvimento das criptomoedas no Brasil? Geralmente, nós sabemos que onde há muitas regulamentações estatais, as coisas não andam como normalmente devem ser. Por outro lado, a segurança que o consumidor vai ter vai ser melhorada. Então, existem pontos positivos e negativos. E você, como é que enxerga essa regulamentação que foi implementada essa semana, dia 26 de abril, sobre as criptomoedas aqui em nosso país? Deixa aí também nos comentários o que você pensa a respeito disso. Vou aproveitar também para falar aqui para vocês, pessoal, a respeito do nosso canal Premium no Telegram. Se você ainda não conhece, nós da Powerink temos um serviço que envolve sinais, análise, sugestão de carteira holding, insights. Também você tem lá salas educacionais, onde tanto eu quanto o Leandro ministramos lá conteúdos para quem quer aprender a operar no mercado. Temos treinamentos e muito mais. Se você quiser fazer parte do nosso canal Premium, clica no primeiro link da descrição. Você consegue assinar aí um mensal, trimestral, anual. Você escolhe o plano que cabe no seu bolso. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Se você tem dúvida sobre esse serviço também, vem para o nosso canal Free, que tem um link aqui embaixo. Vem para o nosso canal Free. Ali nós discutimos com quase 1.500 pessoas. Nós discutimos sobre criptomoedas. E você pode também perguntar já para os assinantes se o serviço vale a pena ou não. Então, seja um assinante Premium. O link está aqui no primeiro link da descrição sobre o nosso site. Beleza? Mais uma notícia dessa semana envolvendo Brian Armstrong, que é um dos cofundadores da Coinbase, que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. Ele se mostrou favorável à compra que Elon Musk fez do Twitter. Até ele publicou em seu próprio Twitter a imagem que você está vendo aí do lado. Ele falou que Elon Musk comprar do Twitter é uma grande vitória para a liberdade de expressão. Já que o mundo estava entrando aí, o Twitter estava entrando em uma direção muito perigosa de censura. Já que a promessa do Elon Musk é descentralizar aí o Twitter, a fim de colocar a boca no trombone e ter liberdade de expressão. É interessante citar que isso é positivo para as criptomoedas. Essa posição favorável do Brian Armstrong à compra de Elon Musk do Twitter é favorável às criptomoedas. Por quê? Porque o próprio Brian Armstrong falou em seu Instagram que ele vai aumentar a sua presença e a presença da Coinbase no Twitter. Isso é muito bom, porque eles vão investir em marketing. Mais marketing atrai mais pessoas ao mundo das criptomoedas. Isso é um caminho sem volta. Quanto mais pessoas conhecerem as criptomoedas, mais o mercado tende a crescer. Então, embora pareça ser só um Twitter, veja isso como algo muito favorável. É mais uma forcinha na alavanca jogando as criptomoedas para a grande massa a fim de se tornar aquela grande bola de neve imparável e crescente. Uma importante pergunta que os investidores em criptomoedas se fazem é a seguinte. Quando que haverá a dissociação, a separação do movimento das criptomoedas com o movimento do mercado acionário americano? Essa é uma boa pergunta. Essa semana, num relatório mensal publicado pela The Couple Tesis da Messari e escrito pelo analista sênior Tom Dunleve, ele falou a respeito de etéreo. E ele falou que a fusão de etéreo, que hoje é proof of work para proof of stake, ou seja, onde as validações da rede serão feitas não mais por mineradores, mas sim por aqueles que vão ficar detentores de etéreo em stake, vão receber recompensas por validar as transações, por apenas segurar etéreo. Ele disse que isso, essa mudança para o etéreo 2.0, será a chave de virada para dissociar, para separar as perspectivas econômicas dos detentores de etéreo com o mercado acionário. Ele observa que no passado, e até agora, no presente momento, Bitcoin e etéreo, que são as principais moedas, elas andam muito correlacionadas, ou seja, elas têm uma correlação positiva com o mercado acionário. Ou seja, se o mercado acionário americano sobe, a criptomoeda sobe. Se o mercado acionário cai, as criptomoedas caem junto. Em contraste, os títulos do governo americano e uma commodity como o ouro, por exemplo, que é um ativo de valor, uma reserva de valor, tem uma correlação negativa. Normalmente, historicamente, enquanto as ações caíam, o ouro subia. Só que, no entanto, ele observou que essa correlação vem enfraquecendo com o ouro. Tanto o ouro quanto os títulos do governo caíram junto com as ações durante a desaceleração do mercado em 2020, 2021 e agora, em 2022, causado pela inflação. Ele observa também que esta mudança em etéreo pode ser a chave de virada não só para a etéreo se descolar do mercado acionário americano, mas também das demais criptomoedas. Onde as criptomoedas, de acordo com a visão dele, possam começar a ser uma reserva de valor importante para se proteger da inflação do mercado tradicional. É interessante que esse argumento que o Tom Dunleavy falou não vem de uma pessoa qualquer. Ele é o analista senior da Messari, que é uma casa de research norte-americana, é um cara que entende bem de finanças e de economia. E vale a pena a gente ficar atento nisso. Nós queremos muito ver esse ponto de virada, né? Embora as ações estejam puxando os mercados para baixo, as criptomoedas estão vindo junto. Quando vai haver a pausa dessa correlação enquanto o mercado acionário cai e as criptomoedas sobem? Muitos apostam que isso ainda vai acontecer esse ano, no ano que vem. E você, o que acha? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber a sua opinião sobre isso. Quando que vai haver essa dissociação entre o mercado de criptomoedas e o mercado acionário? Comenta aqui. Vai ser bem legal ver a sua opinião. Agora a próxima notícia é sobre a VAX. Apesar da queda de base de 38% de VAX apenas em 2022, a blockchain Avalanche segue em plena expansão. Embora a VAX não tenha um roadmap, ou seja, um plano de desenvolvimento atualizado, a perspectiva para esse ano é que o ecossistema da Avalanche ainda siga em expansão, principalmente com a manutenção de programas de incentivo para os seus usuários e os seus desenvolvedores e também com a implantação de subredes dedicadas aos projetos GameFi. Então, embora o token AVAX esteja desvalorizado, o time segue avançando em implementações. Isso é muito positivo, por saber que o projeto ainda não morreu. Dados on-chain também têm mostrado que a VAX tem abocanhado o terceiro lugar entre as redes mais transacionadas das criptomoedas, estando em primeiro lugar a gigante Ethereum, depois a BNB, a Smart Chain, e a VAX fica inclusive na frente de Fenton e na frente da sua principal concorrente, a Matic. Então, ela está ocupando o terceiro lugar de grandes transações. E é interessante que essas transações têm feito a receita da empresa Avalanche aumentar ainda mais, mesmo com pequenas transações sendo feitas em sua rede. Dizem que este ano, ou no mais cenário, no início do ano que vem, haverá uma bridge, uma ponte entre a VAX e a rede Bitcoin, o que vai providenciar para os usuários de AVAX transações pela sua rede mais rápidas e também mais baratas, o que vai viabilizar com certeza ainda mais a adoção do token AVAX. Agora, se você tem AVAX na carteira, não é motivo para se desesperar, achando que o projeto morreu ou algo do tipo. O projeto ainda está vivo e segue em plena expansão. Alguns às vezes se perguntam, né, por que um projeto que está em plena expansão como AVAX não reflete isso no preço? É justamente por causa daquilo que às vezes nós falamos, não é? Há tantos projetos, há tantas redes hoje fazendo algo parecido com o que a AVAX vem fazendo que em um mar de opções o dinheiro fica muito diluído, fica muito diluído em projetos, não é? Mas sólidos projetos tendem a durar muito tempo, talvez longuíssimo prazo. O que parece ser o caso de AVAX, que tem seu time de desenvolvedores ainda bem focados, tem uma comunidade bem ativa e que acredita no projeto ainda. E também nós não podemos negar que o momento do mercado é belrich, né? O momento do mercado está apontando para baixo. Então todos os projetos, inclusive os bons, estão no negativo. Não seria diferente com AVAX, mas a visão para médio e longo prazo para ela ainda segue bem positivo de acordo com os seus desenvolvedores. é uma boa notícia, ponto, para quem tem AVAX na carteira ou para quem curte esse projeto. Vamos falar um pouquinho de Bitcoin. Ontem no Twitter, a plataforma de análises on-chain chamada Wallmap usou um gráfico para mostrar onde, de acordo com a pesquisa deles, as baleias, ou seja, os grandes players de Bitcoin estão posicionados para efetuar possíveis compras. Você consegue ver aqui do meu lado, esta imagem, esse gráfico aí, e você vê que há uma grande congestão de linhas verdes ali por volta dos 27 e 25 mil dólares. De acordo com eles, esse pior cenário seria que o preço chegasse a 27 mil dólares e essa seria a ideal oportunidade para comprar Bitcoins. Até eles disseram que seria a situação ideal para dar um all-in. Então eles estão bem confiantes nisso. No entanto, se você observar no gráfico, tem uma média azul um pouco mais acima, em 34 mil dólares. Ali mostra também que grandes players estão posicionados e têm forte interesse nos 34 mil dólares, que é abaixo daquele canal de alta do suporte semanal que nós já havíamos mostrado aqui até anteriormente. Vou mostrar para você aqui de novo. Então aqui, gente, gráfico semanal do Bitcoin, certo? E aqui nós vemos este canal de alta no qual nós estamos. Nós já havíamos apontado aqui anteriormente, em análises anteriores, que a região dos 35 mil dólares é confluente com o canal aqui. E é possível que venhamos a buscar esse preço. De acordo com esse comentário no Twitch dessa empresa de dados on-chain, ela apontou o seguinte, que aqui nos 34 mil dólares, é uma região de grande interesse desses players. Então, eles acham que no 34 tem uma forte intenção de compra dos players. Então é possível o preço vir, dar uma clicada aqui e voltar a subir. Então essa seria uma boa opção. E depois eles apontaram também que aqui, nos 27 mil dólares, até 25 mil, também é uma grande faixa de interesse de preço. Também é onde é confluente com onde a média de 200 semanas está posicionada. Agora, eles também garantiram que eles não sabem se o preço vai chegar lá. Ninguém sabe, na verdade, se o preço vai cair a 34, se o preço vai cair a 27. Mas, de acordo com os dados on-chain que eles possuem e publicaram, essa região, dos 25 a 27 mil dólares, seria a região ideal para a entrada no mercado. E, como vimos ali, naquela faixinha azul, naquela média móvel azul que eles colocaram, é onde eles também veem grande interesse dos players nos 34 mil dólares. E aí, o que você está achando do Bitcoin? Acho que o Bitcoin vai realmente cair a níveis tão baixos assim? Ou você acha que ele vai segurar aqui nos níveis suporte? E aí, amigos, o que acharam do nosso Cripto360 de hoje? Espero ter trazido notícias relevantes para você. Sugiro você também a assistir o vídeo que vai ser sugerido aqui no final do Cripto360 da semana passada. E peço para você deixar um like aqui embaixo. E se você ainda não é um inscrito, se inscreve no nosso canal. E também vem para o nosso canal no Telegram. Agradeço muito sua atenção. Muito obrigado. Até mais. Fui.